Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, hoje é de comprinhas de roupa de cama, tá bom? Comprei algumas coisas com minha cama, montou de tamanho, tive que comprar outras coisitas, né, pra ajudar. Tem uns lençóis meus da outra cama que serve, mas não é o tamanho queen, é casal, mas serve. E por quê? Porque eu fazia as roupas de cama grandes, aquele rosa, o verde e outros que eu comprava já queen, então serve, né? Então deixa eu começar aqui por uma loja que é o LaJP. Gente, eu peguei promoção, caiu um trem aqui. Comprei essa manta preta pra fazer uma composição de cama posta, tá? Não me pergunte o preço, que eu não vou lembrar. Eu pego promoção, então quando eu pego promoção, então... Gente, e o cheiro? Comprei uma almofadinha de nó, que eu não tinha, amei. Outra coisa que eu comprei, isso aqui se eu não me engano foi 30 reais, viu gente? Ou 35. É um kit de cozinha, olha o tamanho da faça dele. Lindo, 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 lindo. Isso aqui dá pra usar numa cama de casa, eu sabia? Fazer como peseira. Então veio três peças, olha o tapete. Foram três, gente, um perfume. Menina, coisa perfumada. Aí comprei dois lençóis de elástico, porque a cama aumentou o tamanho, né? De elástico eu usava normal na minha cama. Então aumentou o tamanho. Isso aqui é 1,58 por 1,98, tá? Dois lençóis, o branco e o creme. Já vou colocar pra lavar, que eu já tô lavando, né? Pra quando eu for trocar. Aí pra mim fazer uma composição com a coxa, eu acho que ela tá afetada. Não é a mesma cor, porque não precisa, né? Então eu comprei duas dessa amarela e uma lisa. Assim, ó. Fazer composição dá até pra mim usar no sofá, né? E revezar. E lá também eu comprei esse jogo, olha aqui, tá aí. Queen. Olha que lindo ele. Ele é preto com marrom e um cor de terracota, entendeu? Ele é bem bonito, ele. E ela mandou, gente, esse presentinho pra mim. Que combina também com aquelas outras lá, ó. Mandou pra mim de brinde. Lá foi isso. Na Shopee, gente, eu comprei esse lençol que eu queria muito. E eu tava achando ele de cento e pouco. Eu não sei se eu já mostrei ele pra vocês, tá? Então, me perdoe se eu já tiver mostrado. Aqui eu tava achando de duzentos reais ele. E eu comprei lá na Marina, em Shobai. Se eu ia colocar na Shopee, vocês vão achar. Por setenta. Setenta e cinco, uma coisa assim, tá? Então, mega amei. Agora é comprinha de outra loja, que é a Casa Comfort. Comprei essa proteção pro colchão. Eu não usava no outro. E não tem um preço. Tem duzentos e nove aqui, ó. Mas não foi esse valor que eu paguei, tá? Tem desconto. Então, as coisas que você vê assim com preço, eu tive desconto. Eu que encontro lá, né? Essa daqui mesmo arrancou o preço. É uma capa... Saia de cama preta. Ó, pra fazer joguinho com esse. Vai ficar lindo, né? E a manta preta por cima. Vai ficar show, menina. Então, essa aqui não tem um preço e eu não vou lembrar, tá, gente? Essa daqui, ó. É fim. É uma verde. Deixa eu ver se tem um preço. Olha, e saiu mais barato, tá? Cento e sessenta e nove. Então, eu paguei mais barato um pouco por ela. Ela é um verdinho. Eu gostei, porque eu não tinha nenhuma verde assim, né? Aí lá, você comprando, você sempre ganha um brinde. Aí eu ganhei essa necessaire. É bom você colocar alguma coisa, remédio, maquiagem, alguma coisa, né? Por último, numa loja que tem aqui na minha cidade, chamada Avenida. Comprei essa saia aqui, ó, de cama. Foi baratinha, ó. Olha, oitenta e nove e noventa. Viu? Um preço desse e não acho em lugar nenhum. Então, quando eu colocar também na cama, vocês vão ver. E também combina, quando eu quiser variar, ó. Combina com esse. Eu prefiro a saia preta pra dar aquele tchan, né? E aquelas capas, eu comprei pra usar com essa coxa aqui. É uma coxa clean também. Deixa eu ver se é clean, né? Que eu sou meio doida. Que coxa. Eu acho que é assim, pelo tamanho, pelo tamanho aqui, ó. Também não tinha nada assim, então, de amarelo. Tô doida pra abrir pra mim ver como é que ela é, tá bom? Então, foi isso, gente. As comprinhas pra cama nova, né? Que é clean agora. Cama desse tamanho agora. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar agora, quando eu comprar as coisas, anotar os valores pra mim, trazer os valores pra vocês. Porque eu só compro coisa que eu vejo que... Eu faço uma pesquisa, eu vou pesquisando, entendeu? Quando eu vejo chegando um valor que tá bom, abaixo daquele, eu compro, entendeu? Então, um beijo da Sil pra vocês. Tchau!